E a Rádio FM do Povo 94.9 não para de inovar. Além das suas promoções, da programação variada, agora também vai aumentar a sua abrangência. Vou conversar agora com o Paulo de Tars, que vai falar mais a respeito dessa novidade. Tá quase pronto, né Paulo? Bom, primeiro, muito obrigado. Grande Hamilton. Um abraço, Gisele, enfim, a toda a equipe da SIC TV, sempre parceiros. Então, eu sempre disse que em rádio você tem que ter essa dinâmica, né? Nós não podemos nos acomodar. Então, você precisa estar trabalhando. Aqui nós temos, eu sempre digo que nós temos um Corolla com câmbio de Fusca. Até hoje, né? E conseguimos, através da direção do Júnior Cassol, da Karine, que entendeu e, na verdade, a necessidade, através do engenheiro Eurico, a necessidade de nós trocarmos a nossa antena. Nossa antena tem 22 anos, né? Então, já está ultrapassada, o sistema já é novo. E aí, há 20 dias atrás, nós fizemos a aquisição da nova antena. E ela chegou hoje, né? E o pessoal vai poder acompanhar aí um pouquinho do trabalho da equipe. E, trocando a antena, aí sim, nós vamos colocar o câmbio novo no Corolla. E é claro que a abrangência é muito maior. Às vezes, na verdade, só pra gente... Às vezes a pessoa fala, nossa, mas tem hora que chega, né? Não tem isso? Ah, mas tem dia que eu escuto a rádio de vocês, tem dia que eu não escuto. Tem hora que pega bem, tem hora que pega ruim. Então, é justamente isso, né? O transmissor tem um sistema de proteção, ele joga pra antena. A antena, já, né, pela idade, alguns problemas técnicos, ela termina voltando e ele termina diminuindo a potência. Paulo, só pra gente ter uma noção. A abrangência da FM do Povo já é a maior da região. Já pega em várias cidades aqui ao redor. Até onde a rádio vai chegar agora? Então, na verdade, agora ela vai chegar aonde ela já chegava, na verdade, né? São 6 mil watts, são 6 mil watts de potência. É a rádio maior potência do interior do estado. E, provavelmente, aí num raio entre 130, 150 quilômetros, nós vamos chegar tranquilamente. Depende muito, porque você sabe que frequência é raio, né? Mas agora, com as mudanças, com as inovações, com a nova tecnologia, então, tudo isso vem pra melhorar e pra que nós possamos chegar mais longe ainda. Tá certo. Mas, além disso, a rádio FM do Povo também está nos aplicativos que facilitam a vida de quem tá ali com o celular na mão, quer ouvir a rádio, programação, ouvir música, ouvir informação também, através da internet, dá pra acompanhar. Com certeza. Nós temos, além do nosso site, que é o www.fmdopovo.com.br, você de lá, você vai pro Instagram, você vai pra fanpage, nós temos os aplicativos no Play History, né, que é o aplicativo da 94, mas também, pra quem tem o seu iPhone, pra você que não precisa de colocar fone de ouvido, né, aquela história de antena, é só você entrar no Rádios Net, lá no Play History, e lá também no EOS tem o Rádios Net, e você procura em Jaru, a FM do Povo, Jaru. Pronto. Aí, sintonizou, vai ouvir a gente em qualquer lugar do mundo, né, sem antena, sem nada, na maior tranquilidade, seu radinho portátil ali na mão. Tá certo, Paulo, obrigada, sucesso, e convida a galera pra ouvir 94.9. Com certeza, e tá vindo aí uma mega, uma hiper, uma grande promoção, e eu vou lá no Hamilton pra falar dessa promoção que a FM do Povo tá trazendo. Nós estamos aí numa transição, ela vai passar a ser Plan FM, né, que é do sistema Plan Sol, são cinco rádios no estado, e nós estamos vindo aí com uma grande promoção, olha, arrebentar a boca do balão. Vem com a gente. Fantástico mesmo, o Paulo já me contou, mas é claro que eu não vou dar spoiler, né, gente, quer saber, só acompanhar a programação da 94.9. Então é isso, abrangência ainda maior na rádio, que já é a maior do interior do estado. Com imagens de Alex Jackson e Zélio Virgílio para o jornalismo da CIC TV.